A Semana da Pátria começou no último sábado com a Corrida do Fogo Simbólico e vai até o desfile de 7 de setembro. A comemoração reúne a história do Brasil, a tradição e grandes nomes que contribuíram para construir a nossa nação. Música Dom Pedro, Zumbi dos Palmares, o que eles têm em comum? Grandes nomes da história do Brasil. História que teve páginas importantes escritas no dia 7 de setembro de 1822, quando foi declarada a independência brasileira do Império Português. Ela estava com uma comitiva pequena, máximo 38 pessoas, e ao receber essas cartas que estavam anulando as suas medidas, as decisões das cortes, o conceito da Leopoldina que o momento era aquele, do José Bonifácio também, aí ele declara a independência. Em 2022, a independência do Brasil vai completar 200 anos. O 7 de setembro é lembrado nas escolas e comemorado por todo o país. E o ponto alto é o desfile, que reúne civis e militares. É importante a comemoração, não só para o desfile, mas a comemoração cívica, realimentando uma memória oficial, uma memória nacional, desse ato oficialmente fundante do Brasil como uma nação moderna. E este ano, o desfile na capital do país vai homenagear grandes nomes que ajudaram a transformar o Brasil. São 16 personalidades, de vários tipos, de várias épocas. E na verdade, o que se propõe com isso, além de homenagem, é resgatar o sentido de orgulho, do orgulho nacional, do orgulho pela pátria, através desses personagens que foram excelência no seu campo de atuação, ou excelência na sua carreira, na sua história, e resgatar então um pouco esse sentido de orgulho por esses ídolos, por essas personalidades, além de homenageá-los, obviamente. Além da homenagem às personalidades, quem for até a esplanada dos ministérios vai encontrar mais surpresas. Esse ano a gente tem duas novidades muito bacanas. Uma delas é a volta da exposição militar. Há dois anos ela não é feita, desde 2016 e 2017, infelizmente, por vários motivos, ela não pôde ser feita. Outra novidade também que a gente pode ressaltar, que era para ser uma surpresa, mas a gente vai contar, é o seguinte, nós vamos ter, a gente tem uma população grande que chega no desfile muito cedo. Então, por volta de seis e meia, sete horas da manhã, as pessoas já ocupam as arquibancadas abertas. Esse ano a gente vai ter um grupo de atores que vai representar parte dessas personalidades, oito personalidades que a gente está homenageando, e elas vão fazer uma interação com esse público. Então, vão fazer selfies, imagina você fazer uma selfie com o Dom Pedro I, uma selfie com o Santos Dumont, e essas personalidades vão estar nas arquibancadas fazendo essa interação com as pessoas que estão ali aguardando o desfile. Então, fica o convite para quem estiver em Brasília para acompanhar a festa da nossa independência. Queríamos chamar a toda a população para vir assistir o desfile. O desfile começa pontualmente às nove horas. As arquibancadas abertas, são 20 mil lugares de arquibancadas cobertas, inclusive, estão abertas a partir das sete horas da manhã. Então, nós convocamos, convidamos, na verdade, a população a vir comparecer o desfile. É um desfile muito bonito, feito com muito carinho por todos que participam. Cultura e diversão no mesmo lugar. Todos os anos, a Força Aérea Brasileira abre os portões da Base de Brasília para mostrar as atividades que realiza. Além da exposição de aviões novos e antigos, o visitante pôde assistir a shows de paraquedismo e da Esquadrilha da Fumaça. Uma multidão de pessoas e dezenas de atrações. Tem equipamentos militares, carros de combate, paraquedismo e aviões. São diversas aeronaves, como a usada pelo presidente da República em viagens nacionais e internacionais. Também tem o caça de combate F-5M, que defende o espaço aéreo do Brasil. Ao todo, são 40 aviões em exposição. O objetivo aqui é procurar mostrar o trabalho que a Força Aérea faz em prol do provo brasileiro. E assim nós trazemos toda a sociedade, aqui no caso da sociedade brasileira, para conhecer as nossas atividades dentro dos nossos portões. É a primeira vez da Cecília aqui. Ela aproveitou o domingo de sol para trazer as três filhas e conhecer um pouco da história da aviação. Eu acho que é bem legal trazer crianças, principalmente para um evento como esse, né? Para a gente resgatar esse amor à nossa pátria, que está precisando. Gostei mais do avião do Santos Dumont, sabe? O avião que ele criou. É, parece uma libelo. De todas as aeronaves no pátio da FAB, esta é a mais conhecida do público. O Super Tucano foi pensado para dar apoio às operações táticas de defesa do espaço aéreo brasileiro. Exige muito treinamento e pode chegar até 600 km por hora. Mas ficou famoso mesmo por ser usado pela Esquadrilha da Fumaça em eventos como o Dia da Independência, em 7 de setembro. Nosso show na Esquadrilha da Fumaça, ele é composto de aproximadamente 50 manobras. Elas são feitas ou com as sete aeronaves juntas, ou cruzamento de duas aeronaves, ou até mesmo uma aeronave isolada. Durante essas manobras, a gente explora desde o voo em formação, como também acrobacias, capacidade acrobática da aeronave em si. São piruetas e muitas acrobacias. Riscando o céu, eles atraem olhares atentos e muitos aplausos. A parte que eu mais gostei foi o loop e quando eu cresci, eu vou ser piloto da Esquadrilha da Fumaça. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri